Olá pessoal, vamos aprender nesse vídeo como é que se faz um questionário. Com a edição ativada, basta escolher qual é o tópico que vai trabalhar com o questionário. Eu vou iniciar o questionário no tópico 4 e depois eu vou para a atividade 06 que ela já está montada e vou fazer os meus comentários a respeito da atividade. Então vamos lá. Adicionar uma atividade ou recurso e escolhemos a opção questionário. Vamos dar um nome a este questionário e vamos chamar ele, por exemplo, de questionário exemplo. Aqui você vai descrever a atividade. Você pode colocar um vídeo, pode colocar um PDF, pode fazer exemplos, pode explorar figuras e explorar o texto explicando como que vai se dar o questionário e as suas regras. Você pode colocar a exibição ou não na página principal do seu curso. Item importante, qual vai ser a duração desse questionário? Vamos habilitar as duas opções e vamos marcar a data. 11 de abril, vamos imaginar que começa a meia-noite desta data e determina, por exemplo, no dia 17 de abril, o último horário relativo a esta data. Mas o professor pode definir outros horários. Essa questão do limite de tempo é se você vai dar um tempinho a mais ou não enquanto o aluno estiver com o questionário aberto e atingir este horário limite. Você pode definir que as questões abertas serão enviadas automaticamente quando preencher este horário e também se pode haver um período de carência ou não para que isso seja feito. Em relação à nota, não é aqui que você vai atribuir o quanto vai valer o seu questionário. Isso vai ficar para uma próxima etapa que eu já vou mostrar. Aqui, na realidade, é se você fez algum tipo de categoria ou não lá no quadro de notas. Como não é o caso aqui, você não vai mexer nada nessa questão da categoria de notas nem na nota de aprovação. Mas você pode mexer se você quer uma quantidade ilimitada de tentativas, uma quantidade limitada a uma tentativa ou duas tentativas. A depender da sua escolha, você vai ter que também dizer ao Moodle se você vai querer que valha a nota mais alta, a nota média em relação às duas tentativas, que somente a primeira tentativa tenha validade ou a última tentativa validade. Vai ver de acordo com a sua necessidade e os seus critérios, você vai colocar essa opção aqui. Em Layout, você vai definir se você quer que no Moodle apareça uma pergunta por vez na tela ou a cada dez perguntas ele troque de página. Vou colocar aqui um padrão que eu acho bem interessante, que é de cinco perguntas. Comportamento da questão. Se eu quero que se misture ou não as questões, ou seja, para que a questão um do aluno A não seja igual à tentativa do aluno B e assim sucessivamente. Opções de revisão. Aqui o professor tem que tomar cuidado. Quando é apenas uma tentativa, não tem problema de você deixar este padrão do Moodle. Mas se há mais de uma tentativa, tem que se tomar cuidado para que você não revele a resposta correta, se este não for o seu objetivo, antes de fechar o questionário. E aí basta ler basicamente as proposições aqui para fazer as escolhas mais adequadas para a sua atividade. Com relação à aparência, você pode deixar como o Moodle já está programado. E daqui para frente não tem nenhuma configuração assim tão importante que você precise fazer nesse primeiro momento. Aí basta clicar em salvar e voltar o curso. Ou se você quer continuar, porque você não colocou o questionário aí dentro. Então, você pode clicar em salvar e mostrar. O questionário, então, ele vai ter lá a descrição. Depois eu vou mostrar um completinho para vocês. As regras definidas para o aluno. E vai aparecer uma mensagem que ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Para que você insira uma pergunta dentro do questionário, basta clicar em editar questionário. Aí ele vai abrir esta tela aqui, em que você vai trabalhar com o quanto vai valer esse questionário. Aí, se você fez o banco de questões, você vai trabalhar aqui em adicionar. Não uma nova questão, mas questões do banco de questão. Uma vez do banco de questão criado, você vai selecionar uma ou duas questões aqui. E vai colocar lá. O que tem que ter coerência é o valor atribuído à questão, a nota máxima que você vai ter lá no seu questionário. Vamos imaginar que cada questão tem um valor de cinco pontos. Vai dar o total de dez. Ou eu altero aqui para cinco. Enfim, nessa combinação fica a critério do professor. Vamos editar essa nota dessa questão. Vamos imaginar que ela vai valer cinco pontos. Se é uma nota quebrada, é cinco pontos, não vírgula, tá, pessoal? Cinco ponto dois, cinco ponto três, cinco ponto cinco. Como é cinco só, vou dar um enter aqui, ele já vai salvar. E cinco pontos aqui. Então, a soma dessas duas questões bateu com o valor total do questionário. E é bem simples. Não precisa fazer absolutamente mais nada. Por exemplo, se eu retornar para o nosso questionário o exemplo, ele já vai estar habilitado para o aluno tentar responder o questionário. Aí eu quero ver qual é a visualização do aluno. Na tela do questionário, você desce um pouquinho e vai lá para a administração do curso. E você consegue ter uma visualização prévia do questionário, bem como uma edição. Então, eu escolhi duas questões. São essas duas questões que vão aparecer para o aluno. Como eu escolhi que a cada cinco questões troca de páginas, se tivessem mais questões, eu rolaria a minha barra aqui de rolagem e eu veria as demais questões até o número de cinco. Quando atingisse cinco questões, ele iria para uma próxima página e assim sucessivamente. Então, aqui ele está dizendo, como que eu navego aqui pelo meu questionário. Eu posso editar esse questionário sempre no menu administração. Então, voltando à tela principal aqui do nosso curso, exemplo, eu vou mostrar um outro questionário que eu montei para vocês. Então, esse foi o questionário exemplo que nós estávamos trabalhando. E aqui eu montei uma atividade 06, que é um questionário. Veja que aqui na descrição do questionário, eu já trabalhei um pouco mais com aquela edição. Eu coloquei desta forma. Assista o vídeo abaixo e leia o livro. Aqui um link para fazer o download do livro. Tem um livro, ambientes virtuais aqui. E eu tenho um vídeo do YouTube que o aluno vai fazer a visualização. Ele tem duas tentativas. Abre no dia 11, fecha no dia 17. E o método de avaliação vai ser a nota mais alta. Vamos pré-visualizar esse questionário para ver como que o aluno vai enxergá-lo. Então, aqui tem mais questões. Olha só. E veja que aqui eu atribuí um valor total para o meu questionário de sete pontos e meio. E cada questão aparece aqui do ladinho. Dois e meio, dois e meio, dois e meio. Então, resumindo, para você montar um questionário, primeiro, então, você monta um banco de questões para a sua disciplina. Esse banco de questões, ele não é estático. Ele pode ser alimentado ao longo do tempo. Pode ser editado ao longo do tempo. E o questionário em si, você vai montando de acordo com a sua necessidade e pegando as questões lá do banco de questões. de forma randômica. Você pode fazer um banco de questões com 20 questões e um questionário com 10. Então, tem todas essas possibilidades na medida que o professor for desenvolvendo as competências para o uso do Mudo. Pode explorar todas essas possibilidades. de forma randômica. Então, tem todas essas possibilidades. Então, tem todas essas possibilidades. Então, tem todas essas possibilidades. de forma randômica.